E como já estamos em ritmo de Natal, faltando pouco tempo, a minha receitinha de hoje é o meu salpicão de Natal. Salpicão tem várias receitas, né gente? Mas eu também amo essa minha receitinha aqui, ó. Então vamos lá, bora pra receita, que é essa receita que vale a pena aí, ó, compartilhar, tá galera? Então vamos lá, aqui nós vamos misturar cenoura. Eu tenho uma cenoura e meia aqui, já cozida, fatiada e cozida. Aqui eu tenho a vagem picada, já cozida também. Eu vou misturar, aqui eu tenho uma cebola pequena picada, botei na água gelada pra tirar aquele gosto mais forte, né? E aqui nós temos pimentão, queijo, mussarela e presunto. Nós vamos botar o pimentão, queijo, mussarela. Agora a gente vem com presunto. Com o frango desfiado, já cozido, temperadinho. Agora nós vamos misturar isso tudo. E aqui nós vamos estar fazendo agora o molho. Vou tirar esse piquinho pra gente fazer o molho. O molho eu tenho o quê? Eu tenho aqui a maionese. Vocês vão temperar conforme, a quantidade conforme vocês fizeram de salada, né? De sal do canto. Eu vou botar meia caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho meio pacote de queijo parmesão. Agora vamos pôr azeite. Vamos pôr azeite. E devido ao queijo parmesão que você colocou, você dá uma provada pra ver se tá bom o sal. Vou botar um pouquinho de sal. Aí eu venho com mais um pouco de creme de leite. Eu falei pra vocês, vocês vão fazer conforme a quantidade que vocês fazem. Agora eu vou botar temperando. Agora eu vou botar temperando. Onde a vida tem mais cor E o campo tem mais amor O galo canta cedinho Desperta a direção Plantação É nosso brilho Mulher da gratidão Lua brilha no terreiro Violão em moda boa Entre amigos de fogueira A felicidade doa Quando eu falei pra vocês É Natal E Natal sem passas Não é salto com passas Aí você vai pôr as passas Vamos transferir isso com plex Um prato pra vocês Um prato pra vocês Estou de uma porta mesa E o campo tem mais amor O lugar no canta cedinho Desperta a direção Plantação É nosso brilho Colheita é gratidão O luar brilha no terreiro Violão em moda boa Entre amigos de fogueira E pra finalizar A batata palha Salpicão sem batata palha Não é salpicão Salpicão de Natal Sem batata palha Não é A vida tem mais cor E o campo tem mais amor